Boa tarde a todas e todos. Eu quero começar parabenizando a toda acompanhada que veio aqui, que é uma acompanhada de luta, e hoje estamos aqui lutando pela democracia e pela justiça. Estamos aqui em frente ao prédio da injustiça federal. Porque hoje nós não temos para ir para a justiça, nós temos uma justiça corrupta. Elitista, antidemocrática, patinária, e não fazer de combater isso tudo. Porque agora, se a gente não gosta de confiar na justiça, se não temos uma justiça individualmente justa e invasional, eu estou em minhas caras, só nos resta, aqui não tem ciências, me viu? É uma justiça, é uma justiça porta. Uma justiça que sobra o Aécio Leves, ou tanto de droga, ou palmas de dinheiro, e quer poderá o Lula ser de uma droga, apenas por confissão. Nós temos que arregar as manas, partir da luta, partir do confronto, porque nós podemos deixar o nosso país, na mão de uma justiça elitista. Uma justiça que soceia para poderá poder, que trabalha a dor. Temos, sim, que batalhar muito contra isso tudo. E isso vai exigir de nós uma grande luta. Então, companheirada, vamos todos arregar as manas e fazer a luta, porque nós queremos um país democrático, um país justo, um país que respeita as violias. Não podemos aceitar mais uma justiça elitista, ou uma justiça parcial. Fora 10 do mundo, contínuas multinacionais, estroto, 10 do mundo é um estroto. Um cara que tem a capacidade de liderar a Cláudia Cunha, dizendo que ela é inocente, porque ela não sabia que o marido era morruto. Ela era gastava milhões no cartão de crédito, gastada há 20 anos com um sapato, e não sabia que ele era morruto, não sabia que o dinheiro era morruto, e enquanto isso, a dona Marisa morreu como o rei, rei de um processo sem provas, rei por confinição. O rei do mundo matou a dona Marisa, que está matando a justiça e a democracia brasileira. Vamos para a luta, porque só a luta nos garantiu.